A presidenta Dilma Rousseff saiu hoje pela manhã de Brasília para uma viagem a Nova York. A presidenta embarcou no helicóptero com destino à base aérea e no Palácio da Alvorada várias pessoas acompanharam o embarque e manifestaram apoio à presidenta. O público levou faixas com mensagens de agradecimento ao trabalho de Dilma e gritou palavras de ordem contra o processo de impedimento que tramita no Congresso Nacional.